Toreta Sei mora onde Toreta Eu só sei ser sobre o nome Toreta Como te vejo Toreta Tô com vontade de te dividir Toreta Gisele Toreta Toreta Fale um pouco sobre você Toreta Gisele Toreta Toreta Gisele Toreta Gisele Toreta 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 Gisele Toreta Gisele Toreta 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 Gisele Toreta Gisele Toreta Gisele Toreta Gisele Tore Gisele Toreta Gisele Toreta Gisele Tore